Teórica, vamos falar de robótica com um professor lá na frente, um caderno e um lápis na mão. O que tu vai aprender de robótica, cara? É que nem célula. Não precisa ir robótica pra isso, é que nem célula. Você aprende de célula? Não, você vê no livro um desenho de uma célula. Célula mesmo, você vê no microscópio, num laboratório de química. Eu sei porque eu fiz o ensino médio numa das maiores escolas do Rio Grande do Sul, o Colégio Farroupilha, na época. Nós tínhamos laboratório de física. Eu sempre, eu já contei aqui outras vezes, quando a gente fazia aula de aceleração centrífuga, aceleração centrípeta, movimento retilíneo uniforme, nós fazíamos isso com a cordinha, a esferinha girando. Nós fazíamos isso no laboratório de física. Nós fazíamos, eu me lembro da aula de química, no primeiro ano, que nós tínhamos que levar um pedacinho de cebola, da casca de cebola, tirava aquela pelezinha, olhava no microscópio e desenhava a sua própria célula. Cada um aluno desenhava a sua célula, olhando no microscópio. Aí levava aquele desenho de célula, da aula da tarde, prática, para o outro dia, na aula teórica de manhã. Aí a professora dava uma aula teórica e a gente ia encontrando no desenho que a gente mesmo tinha feito, de célula, aquele conteúdo teórico que a professora estava passando no quadro. Isso, sim, mas era claro. Colégio Farroupilha, anos 80, uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul. Não é a realidade das escolas brasileiras. Quer dizer, não é a realidade de quase nenhuma escola, a não ser de uma casta pequena de escolas particulares, que pouquíssimos têm acesso.